Por que se juntar ao Wall App? Bem-vindo ao Power of Sharing! Vamos nos conhecer melhor! O Wall App ajuda você a fazer o bem através do Power of Sharing. Nós compartilhamos todas as receitas com você. O Wall App é gratuito e você pode ter ganhos sem nunca gastar nenhum dinheiro. Depois, a escolha é sua. Você pode escolher fazer o bem para os outros, doando para uma das quase 2 mil instituições de caridade em mais de 110 países, ou fazer o bem para si mesmo, sacando seus ganhos para você. O Wall App compartilha mais de 70% da sua receita e margem de lucro do mercado de chamadas internacionais pagas, um mercado de 5 bilhões e dos anúncios digitais e móveis, um mercado de 135 bilhões. Por isso, o Wall App, então, ajuda você a se conectar com texto, áudio, vídeo, compartilhamento de arquivos, conversas privadas e muito mais. E lembre-se, enquanto usa o Wall App, você ganha como nunca! Além disso, o Wall App funciona em todos os seus dispositivos, smartphones e tablets, iPhone e Android, Windows e Mac. Obrigado por se juntar à comunidade do Wall App! Wall App fazendo o bem através do Power of Sharing.